Ei, ei, ô DJ Pablo, ô DJ Pablo, mostra pra eles como é que se faz meu querido, é sequência de grave na cara dos recalcados A gente cria e eles confiam Quem manda, 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 quem manda que sou eu Hey, hey! Ô, DJ Pablo! Ô, DJ Pablo! Mostra pra eles como é que se faz, meu querido! É sequência de grave na cara dos recalcados! Ha, 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 ha! A gente cria e eles copiam! E aí Quem manda, quem manda? Quem manda, quem? Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda aqui sou eu